Antes das portas abrirem, grito de guerra. Qual é o lançamento? Vitória, vitória, vitória! Bom dia, boas vendas, boa Black Friday! Todo mundo entusiasmado para vender. Eletrônicos, roupas, calçados, eletrodomésticos, tudo em promoção. A Black Friday é uma das datas mais esperadas pelos lojistas e vendedores. A Black Friday hoje é cerca de 30% das vendas do ano. Então a expectativa é superar o ano passado. Os clientes foram chegando aos poucos. Nada de tumulto ocorreria. Em tempos de vacas magras, tudo é feito com cautela. O dólar aumentou muito, então a questão de tecnologia subiu muito os preços. Então a gente tem que dar uma olhada, pensar bastante. Tayane veio em busca de um produto específico, uma escova de cabelo e secadora. Teve direito a test drive e o preço agradou. O preço está muito bom, compensa. É promoção de verdade? É promoção de verdade. Nesse shopping de Goiânia, vale tudo para atrair o olhar do consumidor. Lojas decoradas com cortinas, laços, balões, tudo isso são um atrativo a mais. Porque o que chama a atenção do cliente mesmo é esse detalhe aqui, olha só. O preço que está ali na etiqueta. Isso sim faz a diferença. Os shoppings da capital funcionam em horário estendido na sexta-feira. Alguns vão esticar as promoções até o próximo domingo. Tem lojas prometendo descontos de até 80%. Na região da 44, no comecinho da manhã, um mercado informal aproveitou para lucrar. Principalmente com os sacoleiros. Teve gente vindo de longe, da Argentina. A gente andou 2 mil quilômetros para estar aqui, né pessoal? 2 mil quilômetros. É viagem, né? É um show. Tem preço, tem qualidade. É uma mercadoria totalmente diferenciada. A gente está gostando muito. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, as vendas este ano em todo o país devem ter um aumento de quase 3% e movimentar cerca de 3,92 bilhões de reais. Mas ainda assim, o saldo final deve ser negativo. Será, nos últimos 10 anos, desde a criação do Black Friday, o maior movimento financeiro em valores. No entanto, como nós tivemos uma inflação de 10,64%, isso se transformará, porque o ideal seria se fosse 3,8% já tirando a inflação. Mas não está acontecendo assim. Tirando essa inflação, nós vamos ter uma queda de 6,5%. No centro da cidade, tinha até pipoca para fisgar o cliente. Essa loja de calçados, acreditem superar as expectativas. Com o avanço da vacinação, a abertura geral do comércio, né? Então, a expectativa é bem maior do que a do ano passado. E a gente está prevendo um crescimento até mesmo maior do que 2019. Se depender do Álvaro e da Renata, a compra está garantida. Está precisando, tem que comprar, né? Vai ter que levar. Vai ter que levar. Tem que aproveitar.